A Polícia Civil apreendeu três carros que podem estar envolvidos no caso da família carbonizada. Eu vou agora com a reportagem do meu amigo Danilo Moreira, lá de Brasília, agora aqui no Balanço Geral. Esses três veículos chegaram aqui na delegacia em um guincho da Polícia Civil. Explicando detalhadamente para o pessoal de casa entender esses veículos, os dois primeiros que chegaram no guincho que estava em cima, segundo a Polícia Civil, é o carro que teria sido usado por Gideon para comprar gasolina em um posto de combustíveis na semana passada. Inclusive, a Polícia Civil liberou imagens que mostram toda a ação de Gideon. Ele desce do veículo, vai até o frentista, conversa com ele e pede para que ele enche os galões com gasolina. Depois, ele vai embora, segundo a polícia, ele vai até o carro de Elisamar, que foi encontrado em Cristalina. Lá, ele coloca fogo no carro com Elisamar e os três filhos dentro. Já o outro veículo, um prata, que também estava no guincho, pertence a Fabrício, terceiro suspeito que foi preso pela polícia. Esse carro, inclusive, Fabrício usou para fazer um vídeo. Ele estava ouvindo funk um dia antes de ser preso. Esses dois veículos já passaram por perícia para que a polícia possa saber se alguém esteve ali dentro desse carro, alguma das vítimas, e também tentando encontrar vestígios, até mesmo cabelos ou até mesmo marcas de sangue. Já o terceiro carro, que foi apreendido pela polícia, pertence a Horácio. Esse carro chegou aqui sem três maçanetas, o que chama a atenção. Esse veículo já passou por uma perícia externa e agora deve passar por uma perícia interna. Mas a polícia ainda não deu previsão de quando isso deve acontecer. Esses três carros agora estão aqui no pátio da 6ª Delegacia de Polícia, à disposição dos agentes. Inclusive, o Fabrício, que era o carcereiro lá do negócio, ele, um dia antes de ser preso, o pessoal já estava morto, crianças mortas, mulheres mortas, aquela coisa toda, eles tinham tanta certeza que o plano ali estava dando certo, que a culpa ia cair no Marcos Antônio e no Tiago, no marido da Elisamar e no pai dele, eles tinham tanta certeza que aquilo ali estava bem montado, que um dia antes de ser preso, ele estava curtindo um funk panqueando e postando. Só que aí, no outro dia, a polícia civil caiu em cima.